E aí galera do Bahia Fechada, beleza? Olha, estão vendo aqui, Copa do Mundo, vem aí papai! E tem o Bolão, o Bahia Fechada está em parceria com o Bloco Cardenal da Tambalimeira Que faz toda a Copa o Bolão Cardenal na Copa, certo? E esse ano vai ser Cardenal Barrinha na Copa de 2018, na Rússia, certo? O que é que acontece? O Bolão é o seguinte O Bolão é uma cartela que a gente faz, preenche todos os jogos da... Preenche todos os jogos, tem a pontuação, certo? De cada partida, se você acertou o placar do ganhador, o placar do perdedor, se foi empate, resultado Aí você bota o artilheiro da Copa, o país do artilheiro, bota tudo, certo? Então o Bolão a gente está explicando durante os outros programas E a gente tem vários convidados que vão ajudar a vocês que vão participar do Bolão Dicas Dicas dos grupos Ainda falar dos estádios O valor dos estádios está aqui Isso aqui já é pauta, mas não é hoje não Hoje é só uma explicaçãozinha Fiz um favorito aí para a Copa Brasil Favorito? Brasil E Brasil Vou botar mais uma seleção Me diga três seleções, vai Três concorrentes Brasil, Alemanha E... Inglaterra Brasil, Alemanha e Inglaterra É Três seleções para ser campeonha Brasil Brasil Sou brasileiro, Brasil Claro Espanha Boa pedida E... Brasil, Espanha, eu boto Alemanha Alemanha e Brasil tem todas É Eu também vou entrar em Brasil, Alemanha Eu boto Alemanha Né? E... O time está rosa, Alemanha Espanha está bom, está bom Tá bom, Espanha está bom Mas eu aposto em chegar a quem esse ano? Bélgica Eu falei em Inglaterra porque o Brasil fez uma mistura com a Inglaterra Zero a zero, né? Lá Mesmo com a Inglaterra com algumas reservas É É Fiquei mesmo O Brasil já era o Brasil novo Era o Brasil novo O Brasil do TIC O TIC Então a gente vai falar dos grupos Certo? Deixa eu mostrar aqui alguns convidados que vão participar do Bolão Já está confirmado Vou ver aqui Ó Confirmados que vão participar Carlyle Barbarredo Comentário de futebol Comentarista da Rádio Transamérica Comentário esportivo da Rádio Transamérica Marola Guedes Também comentarista esportivo da Rádio Transamérica Vai participar também do Bolão, já confirmou Marcel Júnior Locutor esportivo da Rádio Jornal Adeval Barro Corveiro 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 Já participou do nosso programa É Apresentador do TV Tribuna É Carlos Eduardo Locutor esportivo da Rádio Transamérica Também vai participar Giovanni de Carlos Publicitário Certo? Também entende futebol E Mário Júnior Que é um dos palpites mais Meu Deus do céu E podendo ver aí também Alguns atores Tem, tem Jogador de futebol também Podem se convidar também Convidar pra dar opinião Pra quem quiser marcar Técnico de futebol também Que já participou Pode filmar lá também Então a gente vai dar nossos palpites aqui Falar dos grupos Cada programa a gente fala dos grupos Daqui a pouco a gente vai estar respirando Copa do Mundo E a Série A dar uma parada nesse período Mas a galera que tem jogo Que não para Então a gente vai fazer a cobertura dos dois Tanto da Copa Como dos campeonatos Paralelo Beleza? É isso aí galera Então fica ligado aí Que vai ter também agora toda semana Barrinha na Copa do Mundo a Rússia Beleza? Falou!